A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO GRABANDO porque ele gravou este, não tem som de som, estava desactivado o micrófono por arte de magia, o que seja, um milagro, e estava gravando e me conta depois, quando eu estou a mirar os desafios de fotos que havia feito antes, que não tem som de som, digo, se gravou também o desafio, eu tenho três capítulos e não era no mesmo momento, ou seja, que não entende o som, os três primeiros capítulos não entende o som, eu vou gravar em cima, este é o desafio semanal de Forzatom, vou ver uma coisa aqui, se verá ao rato um pouco, se chama Clash 5, 1600, e, bom, como sabemos, tem quatro capítulos, tem que fazer em ordem, um, dois, três, quatro, já sabeis, com o que nos pida, especialmente aqui nos dizem que seja um Volkswagen Clash 5, já sabeis, do 69, e, bom, temos quatro capítulos, já os dito, tem que fazer em ordem, aí explicava como o que é, o que pide, agora o digo melhor, o primeiro dizem que queremos e manejemos o volo em classe 5, 1600, baja, 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 do 69, é o capítulo 1, rudo e salvaje, pode usar o turno que queráis, e tudo isso, isso não dizem nada, não pide nada raro, não sei que está falando eu e demais, porque, mas de minha, o que, que passa, não salta o outro, capítulo 2, levanta o polvo, calienta os motores, este, do mesmo coche, que é que usa este coche, antes das carreras, tenendo um pontuagem de 500 mil em habilidades, aqui dá igual que se corte a a cadena, o caso é chegar a 500 mil puntos, sumándolo todo, o que hagamos, por isso já sabeis, como é o último coche este, capítulo 3, pilotos do desierto, pois, tem que ganhar três eventos de la serie Cross Country, três, muito bem, e, bom, não sei o que está explicando eu e eu, mas algo estaria dizendo, que passa contigo, por que hablas tanto, por que hablas tanto, se tu não hablas tanto nunca, quando quiser passamos ao 4, que veamos o que há, vamos, se queres, se não, não, tu sigue aí e falando, como vi, este é um pouco perdido que o que hice, por que estuve aí, gravando e logo, falando, encima, capítulo 4, com ganas de aventura, este coche este, volvado a Clash 5, na de cara, tal e cual, e hai que tener un total de doce estrellas entre el placer, pois, já está, pois, que hacer, tres estrellas, ... O que é isso? 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 aqui não pide nível, em teorias, não sei se tendrão algo escondido por aí e nos dejen, nos dejen se vamos a outros niveis menores ou algo mas se os veis raros, os ponem o nível mínimo como seja e já estáis na gana aí como podeis e ademais que podeis usar rebobinado e tudo isso, não se preocupeis que isso é o desafio, é o malo que são três carreras e já veis eu gravarei a primeira e depois vou fazer o final para ver que já está feito o evento este, o desafio este o coche parece que vai rápido parece que vai... não vai mal parece um amigo eu sei o que vai mal, claro eu sei o que vai mal eu sei o que vai eu sei o que vai eu sei o que vai divertir bastante de baixo, mas o de soca claro, o de soca não é divertido de socar com todas as coisas claro está é o típico de mim, é o canal de Sastre assim vai jogando com o frena e frena de mano a veces, para manter um pouco a linha é o típico, não? é o típico aqui é igual cuidado com cuidado que se vai, se vai, se vai e vai a la pared assim que... também com qualquer botão assim que agamos não há peligro de extinção coisa do coche a ver, que me tuneo que creem? o caso é que mirar, podemos ganar é muito hábil não vale para algum evento com esses tipos de coche e isso ui, ui, onde vou? tem que ter cuidado aí e aqui e em todos lados parece que vou destacado, não? pois mirar ui, ui, ui que hago o pino rápidamente e irá me están alcançando hay veces, o que parece que te alcançan e depois outras vezes se separan um pouco pero que no te podes ir aqui que se te echan encima rápidamente e já sabes que te pasa como a las malas eu tampouco sou muito de mirar para trás e aqui, mire para trás é que em este jogo aunque tapes a uno se te echa outro encima é rápido mas eu que tapo muito mal mas antes por menos com o primeiro que te estava dando um pouco de guerra valia para cubrirlo mas os demais não te faciam muito lío mas esses sim te fazem um lío estão todos aí contra ti a última a última eu também estou falando para nada antes e o tempo que eu tenho perdido madre mía tenho pegado outra vez e é que estes quatro é que não são culpa minha não sei por que é isto é que é chulo é é que é um coche é um coche não sei dizer é que é um coche é um coche como veis aqui tem muita distância, mas aqui levanta um pouco o dedo se te echan em cima é um jogo muito louco comparado com o 4 em relação aos derivatários essa coisa alguma diferença quando joga um o o o o o o o o ou é mais abisso e para muita gente como eu não sei temos a primeira aqui cortaria isso já aqui se colocou para a saúde da gente e isso e já vai se vai a terceira carrera que será o cartelito aqui explica o que seja, não sei o que lhe explicado e não sei nem que digo ah, sim, queria ver se se havia contado como este circuito, por si era de las otras de punto a punto, pero si da igual e aqui que quero hacer ah, que estaba buscando si que não sei, estou indo detrás e nada, me ido para antes se me acordou, me acuerdo madre mía, se que iba a ser precipitado e já não não dá pico en bola já estava liado fazendo de as minhas minhas barbaridades pois nada, aí já começava a fazer a segunda e a terceira está o final da terceira e vamos ver se nos dan o cacharrito não sei o que estava fazendo porque, madre mía que loucura isto, chico, que loucura quando me falo uma coisa, me falo quatro pista de desierto completo já temos o desafio completo claro está o desafio digo eu, pista da terceira do desafio, que estou falando agora bom, chicos, capítulo 4 com ganas de aventura seguimos o desafio do cinema forzatón he tenido que parar para fazer outras cosillas e isso, e mientras hacía outras cosillas pois he editado o de retos de fotos para que saiba esta mañana e agora os cuento o desastre isto dice que con ganas de aventura si, o Volkswagen Class 5 bug é perfeito para o terreno mexicano ou mexicano assim que se busca a ruta mais rápida a usted, obtenha un total de 12 estrellas entre el glácer estou nervioso e isso e já hemos quedado porque está gravando sin sonido o reto fotográfico e o outro que he hecho já o explicou esta mañana que estava gravando e agora como estava fazendo a coisa aproveche para ir editando o de foto pero me ha pillado porque já llevaba tres capítulos do desafio e também isto e digo pois mientras edita pois hago uma cosilla e me dou conta que é isso que não tem sonido e claro então como havia feito agora também este terceiro capítulo do desafio o mais lógico que não suene tampouco e tenho que estender que gravar encima perdi tempo gravar por cima outra vez encima do vídeo e o tempo que dure o isto me dá que é corto estas coisas pero bueno este 4 si tiene sonido real porque esta hoja lo miraba toca e é que en la configuración de que eu tenho de trajeta gráfica MD pois aí le doi para gravar também o vídeo e quando lhe dá a gana se desestiva o micrófono já passou uma ou duas vezes e eu que sei claro que não tampouco me dá por mirar como se é mais continuo que vale mas eu que sei que não se actualiza nada da a tarjeta queres que por que de la gana simplemente por que de la gana igual no pasen esos mis problemas pero ya me tiene no sé ni lo que voy a hacer ni si se quede hacer si estará grabando no renderizando el vídeo de la foto ahora a ver si ahora no pega tirón ni nada o estalla esto o algo vamos a hacer dos estrellas entre el trailblazer no pues yo tengo un plan a si ya veremos si que ya no el canal desastre como digo madre mía el mapa 20 mapas no voy a poner el filtro del trailblazer lo que tengo que buscar donde está donde empezamos bueno si estamos aquí vale nuestra casa esta de casa bella esta por aquí un trailblazer que era muy fácil mal país vamos a hacer esto que esté la marinera yo me voy hacia mi marca que es lo que yo me guío por eso y ya está y a mí me deja ahí un rato que no no des pie con bola hoy la verdad es que madre mía entre una cosa y otra solamente hace falta que me pegue un tirónaco y estalle esto vale vamos una tres estrellas vale tres estrellas pues así consecutivamente así toda y es que yo no me fijo en nada chico bueno pues era donde estáis a ver tú déjame 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 es que no sé noto yo raro aquí el coche no sé de por qué cosas mías serán cosas mías y son siempre cosas mías bueno vamos a tomar un poco más de carrerilla aunque tengo aquí para que ve que hace un casto de medio el camino vamos por la cuarta son las con las dos estrellas ¿no chicos? vale agitando pero dice madre mía bueno he hecho mi récord personal tampoco hace falta mucho la verdad porque llevo poco class 5600 baja o baja bug completado ya tenemos el desafío accidentado también madre mía tengo que poner a los otros capítulos es que como para enterarme de algo si es que no tengo más que un problema detrás de otro madre mía cuando no me lo busco yo me sale solo con mis quejas y mis cosas raras mi gruñido que Matías Ocampo dirá ya está gruñendo me despido hasta la próxima cuida mucho chicos no más que es caso ¿eh?